Então, convidou o Edi, Alfeu de Azevedo, o Chicão também, que teve muito pouco tempo conosco, e tiveram dúvida de quem ia ensaiar o conjunto. E aí, então, entrou o Taço. Então, daí, o Campanella disse, poxa, tem esse músico aí que está tocando aí, eu já estava tocando acordeão na Farroupilha com o regional do japonês que eu já citei aqui, e o Zico, o Antônio Maciara, essa gente toda muito bem, Tatão, o Pandeiro. Eu estava tocando e já estava, de certo, eles gostavam do meu jeito de tocar, e o Campanella disse, por que vocês não falam com esse menino, esse rapaz, menino, eu tinha 17 anos, né? Por que não falam com esse menino aí para ser o arranjador de vocês, para ensaiar vocês, para harmonizar para vocês, porque vocês não têm nenhum violão com capacidade para fazer uma... E a Iná estava em dúvida de formar mesmo, porque ela já tinha um gosto destacado como cantora, em repertório e tudo mais, e um detalhe que depois, mais tarde, eu vim me certificar disso, a Iná tinha ouvido a vida absoluta. Na minha andança, na minha vida musical, que é bem extensa, Ivete, eu costumo dizer que teve uma pessoa só que eu não consegui enganar. Enganar no sentido de dizer, olha, eu vou cantar, tatá, e eu fazer, tatá, tatá, eu mudar a tonalidade para me beneficiar ou beneficiar o que eu queria, aonde eu queria chegar. A todos, eu posso dizer que consegui enganar muito bem, lógico, os que não tinham a vida absoluta, porque a vida absoluta é meio difícil de encontrar. Mas a Iná, ela dizia, eu quero essa tonalidade, tatá, tatá, eu dava um jeito ali e tal, conversava, e daqui a pouco ela fazia tatá, ti, ela dizia, não, 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 para um pouquinho. Eu disse que a minha tonalidade é essa, e tatá, tatá, e cantava justo aquilo que ela queria, a tonalidade que ela queria. Eu nunca consegui. Então, ela tinha uma musicalidade a flor da pele, com uma sensibilidade louca, sabe? Então, ela queria fazer uma coisa de qualidade. Então, felizmente, eu fui o escolhido para ser o harmonizador, porque ela não tocava instrumento, então, e era a voz só, né? Então, eu fui o representante da sensibilidade dela junto ao Forropilha. Lógico, isso durou quatro anos, essa relação de amiguinhos e musiquinhos e companhia. Mas daí chegou a presença, a constância da presença. Lógico, houve o encontro dos interesses amorosos e musicais e profissionais e casamos, então. Eu casei em 1952, quatro anos depois. Quanto tempo durou o Forropilha, em conjunto? Noventa e dois, quarenta e dois anos. Até, foi de quarenta e oito a noventa. E todo o tempo com muito sucesso. Sim, muito, muito, muito. Por que que ele terminou? Terminou? Olha, o que terminou foi uma pergunta que tu me fez aqui, fora do ar, Ivete. Tu disse, mas o teu filho é tão jovem assim, Tasso? Digo, é, meus filhos, é jovem. Por quê? Mas, então, a tua esposa teve esse filho com idade avançada? É, a minha esposa, a Iná teve esse filho com cinquenta anos. E tu perguntasse, mesmo? Olha que tudo isso. Eu te estou perguntando. Mesmo, é isso, foi mesmo. Tu não te enganaste? Não, não enganei. Com quarenta para cinquenta. Não, não enganei, não, foi isso mesmo. Lá está o meu filho hoje, o João, com trinta e cinco anos, é isso. E o João foi responsável pelo fim do Farroupilha? Já era um tempo, porque já, vamos dizer, diversas coisas, como coisas que nós vimos nascer, e tem até histórias curiosinhas sobre rock e companhia limitada, entende? Mas nós vimos nascer essas coisas todas e isso mudou muito o gosto popular, como hoje está mudando o gosto popular. Quer dizer, a música brasileira, a música internacional, ela é cíclica. Ela dá a volta, dá a volta, dá a volta, às vezes demora vinte ou trinta anos para voltar a um gênero que é parecido com o outro, não é igual, mas é parecido, mas essa volta toda, Ivete, a gente ao longo da vida e vivendo bastante, graças a Deus, dá para a gente perceber que vai mudando as coisas, mas no fim fica meio parecida. Então, no fim do Farroupilha, por volta de 1990, a Bossa Nova, de oitenta e poucos para noventa, começou a mudar muito a Bossa Nova brasileira, que nós amávamos também, muito bem. Então, aí, a chegada do meu filho fez com que nós começássemos a nos afastar. A nossa grande arma diferencial de todos os grupos brasileiros, que era o gaúcho, aonde nós estávamos, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, já não era tão solicitado, porque estava mudando, estava chegando o rock, estava chegando essas coisas que viriam a mudar tudo, que chegou hoje, finalmente, no sertanejo, nessas coisas, agora hoje já é o sertanejo romântico, brega, quer dizer... Universitário. Isso, é. Como é que o teu ouvido é para esse tipo de música? Não, não... Aceita? É uma música fácil. Mas tu aceitas bem? Eu aceito toda a música, porque toda a música, ela tem um tempo e toda a música, que eu não posso dizer, eu não posso condenar uma música por uma que eu não goste. Bom, 40 e poucos anos vivendo com sucesso. E, de repente, bom, termina o conjunto, o tempo é outro, o momento é outro, e tem que apear do cavalo e tirar a piocha. Eu quero saber como é que foi para ti isso no próximo segmento, tá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o taço banhão. Que, eu disse, apeou do cavalo quando encerraram as atividades do Conjunto Farroupilha. E aí, como é que foi para ti, de repente, agora? Ou tu já tinhas em vista a Universidade Livre de Música? Eu já estava na Universidade Livre de Música. Ah, então não ficaste sem cavalo nenhum. Não, não apeiai do cavalo nunca, em tempo nenhum, Ivete. Cavalo, eu amo cavalo bom. Então... Mas tiraste a piocha. Olha, eu tirei a piocha ocasionalmente, mas sempre nos festivais, sempre que teve ainda, quer dizer, os rodeios de vacaria, eu sempre vinha com meu filho piochadinho, de pequeno, a coisa mais linda. Eu sempre vinha. Eu nunca, 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 eu ia ir para o cavalo, essa é verdade. Nunca. Amo, amo o que eu faço, amo o gênero gaúcho, continuo fazendo, escrevendo música gaúcha, que daqui a pouquinho eu até gostaria que nós falássemos um pouquinho sobre a Camerata Pampiana. Mas eu deixo dizer, lá em São Paulo, como é o país, não apeiei do cavalo, mas fiquei, fiquei administrando as coisas junto com o meu cavalo, embaixo, muito bem. Tinha, a Secretaria de Cultura me propôs, quando já não tinha o Faro Pilha, e soube, um diretor da Secretaria de Cultura, soube da minha presença, não com o Conjunto Faro Pilha, no mundo musical de São Paulo, me propôs formar um grupo dentro da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E eu formei um grupo, e esse grupo nós demos o nome de Tom da Terra, por nós todos desse grupo, era um grupo diferenciado. Era um grupo que eu já não fiz mais com cinco músicos, conforme era o Faro Pilha. Eu fiz com oito, porque eu tinha quatro mulheres cantoras e quatro homens cantoras. Eu tinha duas sopranos, duas contraltos, dois tenores e dois barítinos. E mais quatro músicos, o grupo todo, nós nos tornamos funcionários da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através da Universidade Livre de Música. Então, com esse grupo todo, eu tive, por 15 anos, tive até 2005. E tu adoravas, adoras o Gilberto Gil, que eu estou vendo aqui nesse CD várias músicas do Gil. Não, esse aí tem o nome, esse disco tem o nome de Preto e Branco, porque o Branco é o Tom Jobim, com seis músicas, sete músicas, e o Gil com as outras sete, então é Preto e Branco o nome desse disco. Gosto dele, sim. Como gosto de tantos outros, mas escolhemos o Gil por gostarmos todos. Mas encerrou também o Tom da Terra, o que aconteceu? Ah, terminou o Tom da Terra. Mas daí tem parte de eu estar, a conversa de eu estar hoje no Rio Grande do Sul. Nós estávamos para ser, vamos dizer, efetivados totalmente dentro, porque quem poderia efetivar a nossa presença dentro da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, para não sair mais como corpo artístico do Estado, era a Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara Municipal do Estado, do Estado, muito bem. E nesse momento, um dos, como é... Era o deputado, era a Assembleia? Assembleia, isso é. Quer dizer, o governador do Estado, que diria a Secretaria de Cultura do Estado, não vou dar o nome agora do governador da época, mas ele cortou as verbas todas as artísticas que tinha no Estado. Cortou o ZESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, as contratações todas. Foi, bom, foi uma... O legítimo antecessão do Collor. Provavelmente, ou certamente, são os loucos. Muito bem. Então, quer dizer, todo o corpo artístico do Estado, todas, 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 não só a música, mas toda a pintura, as danças, todas, ele cortou todas as verbas para economizar naquele período. E aí foi que, como nós ainda não tínhamos o voto da Assembleia, como efetivos do Estado, nós fomos cortados e não tinha mais verba, não vinha mais dinheiro. Ficaste desempregado. Completamente. E ficando desempregado, era um grupo profissional, totalmente profissional, e o repertório que nós praticávamos, Iberti, era um repertório muito sofisticado. Por nós sermos da Secretaria, nós entendemos desde o início que a nossa missão era uma missão cultural. E nós só cantávamos o que nós gostávamos, não o que era sucesso popular. Nós só cantávamos aquilo que realmente nós achávamos que era digno de ser cantado por um grupo, como nós pretenciosamente nos achávamos bons. E tu continuavas cantando ou estava só regendo? Só regendo, só escrevendo, só arranjando, só arranjando, tudo que era cantado por esse grupo era escrito por mim, alguma coisa composta a mim, assim, melodias. Mas era o mínimo, porque eu não tinha a qualidade que tinha um Gilberto Gil, um Tom Jobim, isso. Quer dizer, só cantávamos gente da top, top, muito alto. E o que que te trouxe então para o Rio Grande? Aí desistisse de São Paulo? Isso, parando, parando o Tom da Terra. Eu parou em 2005, parou o Tom da Terra. Eu fiquei um pouquinho por lá, logo depois faleceu a Iná, logo depois faleceu a Iná. E então, com o falecimento... Ela morreu lá em São Paulo? Morreu lá em São Paulo, morreu lá em São Paulo. Faz seis anos que a Iná faleceu. Então, eu fiquei um pouquinho mais por lá, como, não sei, perdi, eu perdi a estribeira, legítimo, sabe? E fiquei por lá, quer dizer, não me senti mais ambientado, nem com vontade de fazer nada, fiquei magoado mesmo, chateado, né? Deprimido, não deprimido, porque o meu astral sempre foi bom, graças a Deus, sabe? Tu tinha família aqui ainda? Sim, não, não, a família, família sumindo, meu pai, minha mãe sumindo, meu irmão sumindo, tenho ainda sobrinhos aqui, e é isso, da parte do meu irmão. E o filho ficou aqui, está aqui ou está lá? Não, o filho nasceu lá. Pois é, ele ficou lá. Paulistinha, ele, toda a relação dele de infância, de escola, de ginásio, de coisa, como arquiteto, também, tudo lá, quer dizer, ele está lá, toda a amizade dele, a patota dele é de lá. E é um namorador, é um sem vergonha. Não tem netos, então, não deu tempo para ter neto. Não deu tempo para ter neto. Não, e até torço para não ter, porque sei que não vai dar certo. E agora surgiu o Camerata. Vocês se apresentaram agora, no fim do ano passado. Temos apresentado em diversos locais já.